Música Esse som, onde está? Dentro da floresta, preste atenção, só se dá o som É aqui ou ali, já estive aqui, o começo ao fim Já me perdi, continuo a ouvir esse som Se o melhor talvez seja algo bom Feche os olhos, teus ouvidos são caminho Que a gente dança, gira e grite, fulha, tira e fuja, mas saia daí Fulha aqui, galho ali, uma melodia que se torna a brilhar Para a saída, não posso ouvir, mal que está Já posso vazar, porque já saquei, não me perderei Uma garota, cabelos verdes e a melodia Em meio às árvores toca a sua ocarina Por todo dia, aguardou a minha vida Assistindo, escutando, cheirando, sentado, esperando, sentindo, tocando aquele som Hoje empen, você temam ser uma a cinza Não estou totalmente claro Não sua mente, sim, que cheirando, Title com a minha vida